A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5, versículo 10 e versículos 12 a 14 Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como essa criança, esse é o maior no reino dos céus E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu Vem sem cessar a face do meu pai que está nos céus O que vos parece? Se um homem tem cem ovelhas e uma delas se perde Não deixa ele às noventa e nove nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar ficará mais feliz com ela do que com as noventa e nove que não se perderam Do mesmo modo, o pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos Que não se perca nenhum pequenino O pequenino pode ser uma criança O pequenino pode ser um pobre que está à beira da calçada O pequenino pode ser aquele pecador, aquela pessoa pecadora Que está afastada de tudo, que se sente excluída, se sente julgada fora Nenhum pequenino se perca Para que nós entendamos isso é necessário acolher a palavra de Jesus De nossa própria parte É necessário que nos convertamos e nos tornemos como crianças Senão não entramos no reino dos céus e não entendemos as coisas do reino dos céus E não tratamos as pessoas como dignas e chamadas a essa realidade do reino dos céus Este é o apelo que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje Queremos vivê-la, recordando que hoje celebramos Santa Clara de Assis Aquela magnífica companheira de São Francisco de Assis Dela nasceram as pobres claristas E com São Francisco, dessa vitalidade franciscana Nasceram muitas outras expressões e famílias de pessoas consagradas Que querem viver a palavra do Senhor e querem viver o carisma da pobreza É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna